Banda independente da confraria do Armando ou simplesmente Bica é organizada pelos proprietários e frequentadores do bar do Armando e claro, mais uma vez, tomou conta das ruas do centro da capital Conhecida principalmente pelas marchinhas irônicas que retratam casos polêmicos da história do Amazonas a banda teve como tema principal Tem dinheiro, se não roubar, dá pra fazer criticando a campanha eleitoral do ano passado A gente pega fatos políticos e também sociais que aconteceram na nossa cidade e às vezes em nível nacional pra colocar no tema Isso gera briga, confusão, mas no final dá tudo certo e todo mundo gosta Em meio à multidão encontramos esse casal, frequentadores assidos da Bica A esposa maravilha não tem superpoderes, por isso marca o maridão bem de perto Sempre eu venho, é a banda tradicional de Manaus Eu acho, eu não abro mão, né Antigamente quando eu era solteira eu sempre vinha e agora que eu sou casada eu sempre venho pra ficar de olho no meu esposo, lógico, né Com certeza A banda da Bica reuniu milhares de pessoas provando mais uma vez que a irreverência e as marchinhas tem sim espaço no Carnaval do Manauara Irreverência e muito bom humor ao som das célebres marchinhas de Carnaval marcaram a 31ª festa A Rua 10 de Julho ao lado do Largo São Sebastião foi transformada numa passarela de alegria e fantasias A Rua 10 de Julho ao lado do Largo São Sebastião foi transformada na nossa partida